Fala rapaziada, ligado aqui no canal glorioso, Daniel Nogueira aqui falando Fim de jogo lá em São Paulo, Palmeiras 1, Botafogo 0 E hoje sem caça às bruxas, não vou comentar muito sobre o jogo, até porque o Botafogo não entrou em campo É difícil até de iniciar o vídeo falando desse pós-jogo, um jogo que o Botafogo simplesmente não atacou e não defendeu O placar de 1x0 foi muito bom para o Botafogo, poderia ter sido 2, 3, 4, 5 Mas enfim, não vou ficar caçando as bruxas aqui, não vou ficar malhando o time Eu vou citar apenas dois atletas que pra mim, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, Fernando e Léo Valencia O Fernando primeiramente, já não é desse jogo que ele vem jogando muito mal Não consegue atacar com intensidade E na defesa, meu Deus do céu A cada ataque do Palmeiras, pelo lado direito do Botafogo Era um Deus nos acuda, ele não conseguia acertar um bote Se eu não me engano, ele acertou somente um bote no jogo todo Tá muito mal, muito mal, muito mal, muito mal E eu vou falar uma coisa aqui, que chega até a ser bizarro Estou com saudade do Marcinho Espero que o Marcinho volte lá da seleção muito motivado e assuma essa posição na lateral direita E que, pelo amor de Deus, nunca mais o Fernando volte ser titulado Botafogo E o outro é o Léo Valencia Cara, na moral, cara, é por isso que ele não é titular na equipe O cara, tudo que ele faz, ele erra Tudo que ele faz, ele erra Ele mostrou ser hoje um jogador somente de segundo tempo Somente de segundo tempo Muitos torcedores, até o mesmo, falavam que ele talvez merecesse a titularidade Mas, cara, é impossível o Léo Valencia ser titular desse time No final do jogo, faltando um minuto do jogo Ele dá um corta-luz onde não tinha ninguém atrás Ninguém Pra mim, esses dois atletas hoje Se destacaram negativamente O time todo foi muito mal O único que se salva na partida de hoje É o Diego Cavalieri Que, se não fosse por ele, o Botafogo teria perdido de 3, 4 a 0 facilmente Mas, fora o Diego Cavalieri, o time todo foi mal Carly tomando cartão amarelo de novo Gabriel também falhando no posicionamento O Buchecha foi um pouquinho bem Mas também errou alguns passos ali Deixando o time do Palmeiras em boa situação Enfim, o time do Botafogo todo hoje foi muito mal Foi longe daquele que atuou contra o Goiás Na última quarta-feira dentro de casa Foi muito, 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 muito mal mesmo Foi difícil demais de ver o jogo do Botafogo hoje O Botafogo não chegou com perigo ao gol do Palmeiras em nenhum momento O Palmeiras ganhou o Botafogo de uma maneira muito tranquila hoje E como eu falei, poderia ter sido de 2, 3, 4, 5 Facilmente, o Palmeiras controlou a partida durante os 90 minutos Mas, enfim Próximo compromisso do Botafogo É contra o Vasco Um jogo direto, um jogo de 6 pontos Lá em São Ranuário Já com o comando técnico do Alberto Valentim E vamos ver aí se daqui, domingo, segunda, terça O Botafogo, sei lá, melhora Faz alguma coisa diferente O Alberto Valentim dá um se liga aí nos atletas Pra ver se, pelo menos contra o Vasco A gente faça um futebol diferente, né Porque esse que a gente viu hoje Lá no Pacaembu Meu Deus do céu Eu tenho dó dos torcedores que saíram do Rio de Janeiro E foram lá pra ver essa vergonha dentro de campo Porque é isso que eu vou falar Vergonha Vergonha Não tem nem como eu analisar nada Taticamente do Botafogo Até porque o Botafogo simplesmente não entrou em campo Enfim É isso, 1x0 o Palmeiras O Botafogo na rodada ainda pode ser ultrapassado Por Fortaleza e Vasco Que jogaram amanhã Permanece na 12ª posição Na segunda parte da tabela Do Campeonato Brasileiro E é isso A derrota talvez seria óbvia Mas a partida que o Botafogo fez Acho que Me entristeceu bastante Eu até tô rindo de nervoso, né De nervoso que eu tô rindo Porque realmente Foi uma partida muito, muito, muito Abaixo da crítica do Botafogo Muito ruim Enfim Eu vou ficando por aqui Deixem nos comentários Quem foi o pior da partida Não vou dizer nem quem foi o melhor da partida Deixem nos comentários aí Quem foi o pior da partida Como eu falei Pra mim eu elejo aí De longe Disparado Leonardo Valencia E Fernando Que foram muito mal Hoje na partida Eu vou ficando por aqui Se inscreve aí no canal Deixa nos comentários E é isso 1x0 Palmeiras E foda-se Eu queria muito que o Botafogo ganhasse Foda-se Se isso ajudar o Flamengo Foda-se Eu tô torcendo pro Botafogo Eu quero que o Botafogo ganhe todos os jogos Independente se isso ajuda a rival ou não Mas infelizmente isso não ocorreu hoje Lá no Pacaembu Enfim Vou ficando por aqui Um forte abraço Daniel Nogueira E isso daqui Independente de tudo É Botafogo